Hoje teremos questões inéditas de direito constitucional. Deixe aquele like para eu saber que gostou do conteúdo e poder produzir mais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que na terceira geração dos direitos fundamentais, encontram-se os direitos que não visam proteger os interesses individuais, mas que ultrapassam a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade e tem como valor-fonte a solidariedade, fraternidade. Item correto, terceira geração. Direitos difusos e coletivos. Não protegem interesses individuais. Ultrapassam a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade. São direitos transindividuais, supra-individuais. Tem como valor-fonte a solidariedade, fraternidade. Por exemplo, direitos do consumidor, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao desenvolvimento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que Os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade. Ó, aqui vai um recado rápido, hein? Não vale ficar chutando não, hein? Se não sabe, anota aí e depois revisa. Item correto. Segundo o STF, os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade. Estudante estuda inéditas 2021. Os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Sabe o que eu acho? Que você não deve estar gostando dos vídeos não, hein? Não vi você deixando seu like, seu comentário aqui embaixo. Tá ruim mesmo, hein? Item correto. Segundo o STF, os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. E aí, gostou das questões? Deixe um comentário dizendo quantas acertou e se ficou com alguma dúvida. Na descrição desse vídeo, deixarei o link do Instagram e Telegram de estudos, além de muita informação relevante. Até mais!